Nossa, velho, mas por que vocês fazem isso comigo, velho? Eu sempre morro quando vocês fazem isso. Tem cara com a gente, tá? Deu, mano. Tem muito cara comigo, velho. Eu não peguei nada. Aqui, 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 não. Me prende, me prende. Dois, dois, dois. Ah, não vai não. É, matei, matei os dois. Acabou, acabou. Can't believe I'm standing still. Mano, o cara tava com roupa rosa. O cara saiu correndo. E você pegou, Yuri? É o wingman sem... O papai chegou. Num beitado. Pega essa porra. Pode ser a gente reviver, Yuri. Cadê o resto? Acabou, tá aqui na frente, velho. O cara tá com a chave, vamo correr. Ah, mano, na moral. Vamo correr não, vamo correr não. É, melhor correr mesmo. Esse cara tá no high ground, velho. Bora, bora correr, bora correr. Abre porta. Nossa, esse aqui é muito bom mesmo, velho. Nossa, tá assim. Pô, manda vim. Manda vim, manda vim, manda vim. Dá uma coisa dourada aí. Na moral, não tem nada dourado. Ali, ó. Não tem nada dourado também. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. F***. F***. Pessoal tacar granada aqui. F***. Aí. Tá preso aqui dentro, velho. Tá nada, não. Alguém vai, agacha e vai. F***. 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 de vida não é possível eles estão correndo caralho que porra é essa? do seu E aí tá com você, com você Yuri, corta! Tem que ter um. Tem mais, tem mais, tem mais. Fecha, 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 fecha. Fecha, 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 fecha. Fecha aí Yuri, eu sou muito bom, véi. É muito, morrer, véi. Cadê, cadê, cadê? Caralho, viado! Vem cá! Tá bom. Ó, tem coisa pra caralho aqui. Tô pegando as coisas que eu preciso. É, eu também. Tomou 90. 607. Tá de 12. Entra essa porra, entra essa porra. 90, 90, 90. Que isso que o cara não... Ah, tá. É, porque ele tava no... Vem pra cá, velho. Vem pra cá. Mano, que loucura, velho. E esse cara peidando ainda, mano. Caralho! Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Tá miado. Boa, boa. É, revive aqui, revive aqui. Você é o cara, você é o cara do rival. Mano... Vê se não tem nada aí que interessa. Mano, pior que tem, velho. Dá pra lutear. Nossa, mochila dourada. Havoc dourada, rapaziada. Nossa, 180! Nossa! Feche, feche, feche. Dei na casa, na casa. Só ele, tem um cara lá do outro lado também. Da rua. Tem comigo também. Esse é o cara que eu tô olhando, tá? Vamos andar, vamos andar. Vamos andar, vamos andar. Onde vocês estão? Onde vocês estão? Pode puxar se quiser. Pra ajudar amigo dele. Ui. Ah, tô indo, tô indo. Você é amigo, você é amigo, você é amigo. Eu tenho 100... Ó, vou botar um pulo. Vou pular. Pulou junto, pulou junto, pulou junto. Vou cercar, vou cercar com... Tão correndo, né? Por cima. Correram, correram, correram. Lá em cima, lá em cima, lá em cima. Tomou tiro, tomou tiro. Costa, 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 de lado, de lado. Deu, bateu, deu, frezei o cara. Boa, boa. Aqui na direita, aqui na direita, aqui na direita. Correu. 35 na vida. Derrubo, derrubo. Nossa, nossa. Esse cara tá com arrom bem boa. Nossa, acertei dois. Tirei o colete. Mano, tá bugado, é possível. Pega R9. Pega R9. 34 de vida. 35 de dano. Deitei um. Atrás, Rafael. Atrás. Atrás. Tirei. Tirei. Boa, muito obrigado. Mata a gente, faz a gente que tá aqui. Eles tão descendo, eles tão descendo. Ressa, 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 ressa. Ressa aí, ressa aí, ressa aí. Consegui? Não vai dar, não vai dar. Só vai, só vai, só vai. Nossa, vou morrer. Que isso? Nossa, me matei, rapaziada. Só você, só você. Só você, só você. Só de vida, sem shield, sem shield, vai. Nossa, tá arrebentando todo mundo. Entra, 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 entra. Fudeu. Fudeu. Fudeu nada, vai. Fudeu. Fudeu. Que mais? Não, só eles. Acabou, porra. Me respeita. Nossa, velho. Quase que eu jogo muito mal ali, velho. Ainda é, velho. Cara. Não entra, não entra nesse galpão, não. Mano, eu caí em cima do... Pior que você caiu sozinho. Só a B aí, velho. Eu caí lá em cima, puxei uma arma, velho. Fiquei preso, não sabia como é que ele subia. Fudeu. 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 Tem uma porta. Tá em cima da porta. Entra, entmai. Eles estão miados. Fudeu. Fudeu. Fudeu, fudeu. 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 Tô climando Nossa Não, eu evaporei todo mundo Tá revivendo, tá revendo Tá revivendo cara, dei todo mundo Caralho, caralho, caralho Sozinho? Jamais né Tá aqui, tá aqui Eu não tenho arma De cima do bagulho Sim, sim, sim Tem, tem, tem Ela tá fora, tá fora, tá fora, embaixo pra cima Nossa, ela se bateu Peguei, peguei, peguei Tem mais, eu acho Tô voltando pro lugar que eu vi Ali Pinguei, pinguei Cadê, cadê, cadê Aqui Aqui Opa, opa Caralho, difícil hein, velho Ai, 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 ai Oi, Rafael Yuri, táxi, tira a cara que tu me ar Revive o amigo, revive o amigo Oi, Yuri, avisa cara Caralho, eu falei, alguém pode me salvar Oi, Rafael Oi, Rafael Oi, tudo bem? Cabeu 90 Corre, corre 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 Minha arma é muito ruim Tem, tem um Não, tô vendo um rifle Ele tá aí a frente Esse inimigo, mas ele sai desse lado Catei uma rifle Ai, papai Acabou Ai, ai, ai Meti-lhe o pé Tira, tira, tira Tira, tira, tira Tô sem vida, amigo Tá todo mundo muito miada Não, é sério que você me deixou aqui? Cara, ali eu tô correndo, tô correndo Tá todo mundo com um de vida, todo mundo com um de vida Só matar Tá usando o bagulho Tá usando o bagulho Caraca, muita gente O ataque realmente me deixou na mão Os cara tomando laserzada na boca Que nem você lá Aquele OB Aqui comigo, comigo O cara peitou, viado O cara gosta de peitar, né mano Deitei um cara aqui Caraca Eu também, eu também Vou pegar as coisas dele Deixa que eu pego, Yuri, por favor Nossa, o cara caiu aqui Com você, Yuri, com você É, 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 é Vem a frente, vem a frente Deixa o cara aqui Outro, outro, outro Outro, 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 outro Subindo, subindo Tá, cara, lá em cima Não, 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 não Caiu, 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 caiu aqui Vou, vou reviver, vou reviver Subindo, subindo, subindo Morri, morri, morri Peguei ele também, peguei ele também Pegou? Tá Fica aí Tá Caralho Bate Olha, a cara não se poto Tem que ter ela depois de mim, mano Ele não bala na gente, velho Puta que parada Não é possível, cara Tem mais dois escúcheis Tem mais um escote, né, a cara aqui Não Aqui, aqui, aqui Tem mais um escote Tem dois, tem dois, tá lá no final, morrendo. Conseguiu te reviver esse pá, peguei. O cara que morreu! Mano, toma as multas, toma as multas, toma as multas! Subiram, subiram o bagulho, subiram o bagulho! Não tem ato, não tem ato, não tem ato. Deixa ele lá. Vai, frasou o cara em cima, em cima, em cima e traga em cima. Nossa, tudo de ouro o cara velho. Dropa aí velho, ganho. Eu só tenho um pente velho, agora que eu vi, tô ferrado. Em cima, em cima. Não tem granada pra tacar nele velho. Não tem, não tem... Tem shield, tem shield, tem shield, tem shield, tem shield, tem shield. Tô usando kit fênix Alguém tem bala? Tô roxando, foda-se Ah, foda-se Pra direita, pra esquerda Peguei Fogou Pra direita, pra direita, pra direita Tá ligado? Tem bala leve Tem bala leve aí? Vai ser complicado chegar nesses caras dois Que isso? Eu tomei Eu tomei uma só, viado Descalde daquela arma foda Mas não tem granada pra atacar o cara? Não tem, não tem Eu consigo me reviver, mas Não vou ruxar, não vou ruxar Mano, que porra de arma é essa, véi? To me reanimando, to me reanimando, relax Esses caras caíram exatamente na safe, né mano Nossa, eles caíram exatamente na safe Que isso, todo mundo aqui comigo Vai Embaixo, embaixo Mano, eu vou esconder aí, tá Ah, mano, aqueles caras tão muito bem, véi Posso esconder? Posso esconder? Vai, tem o que, né? Me pega, tem quatro squad ainda, véi Dá pra me pegar Vai, 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 vai Eu já tenho um kit fênix já, mano Roda, roda, roda Três squad, guys Nossa, a gente vai ganhar isso aqui, véi Mano, se não fosse escolher esse dourado, esse cara morria, véi Sim Em cima de você, em cima de você, intact Pega outra, pega outra, isso, 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 isso Isso, isso, isso Vai essa cara aí, Rafael, cuidado Tem bala no split pra trocar, véi, fudeu Tô fazendo uma inteligência muito alta ali Você viu, Crony? Esses caras tão trai a rádio, véi Fudeu, não tem bala Não, vamo ficar junto Vamo ficar junto Toma, já, toma na boca, hein Toma também Nossa Toma na boca aí Toma de lado, toma de lado Tem cara atrás, tem cara atrás, tem cara atrás, tem cara atrás, traz Rafael Trás Rafael, então Tá muito da... Tô muito miado pegou 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 só eu não conheço por nós eles tem um só mais um bem filho que isso ele tem também é essa velha os caras trairradão não conseguiram ganhar ver aí foi vergonha o que a gente matou é oi de 3 mil